E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora ganhar muito dinheiro, ERP, solo, rápido e fácil. Bora lá então pessoal, para fazer esse método você vai precisar ter o Terrorbyte. Detalhe, você pode fazer ele em uma sala apenas por convite e totalmente solo pessoal. É muito rápido e fácil. Você vai precisar se registrar como chefe ou presidente de motoclube. Eu acho muito mais fácil como presidente de motoclube, porque você pode chamar a sua moto a qualquer momento. Depois que se registrar, você vai entrar no painel, colocando seta para a direita e vai selecionar um serviço que você quer fazer. Depois que você finalizar esse serviço, automaticamente vai ser liberado um outro serviço de contato para você. Detalhe, você vai demorar aproximadamente 10 minutos para fazer um serviço e depois 3 minutos, 3 minutos e meio que você tem que aguardar para chamar o próximo serviço. Outra grande vantagem é a seguinte, depois que eu completar 3 serviços, eu já posso voltar para o primeiro serviço. Já vai dar o tempo suficiente para iniciar tudo de novo. O assalto em andamento, que é o serviço que eu chamei, na minha opinião, é o mais fácil pessoal. É moleza mesmo. Por isso que eu digo, método fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Aproveitem o que? Já peço para vocês darem like no vídeo pessoal. O like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Depois que você localizar o assalto em andamento, basta você ir até lá. Tome cuidado, eu vou com a moto opressor MK2 para matar o carinha que está com a roupa do Junger Naut ali dentro. É o primeiro assaltante. Depois você entra e vai matar o segundo assaltante que está com a mochila. Matou o segundo assaltante que está com a mochila, sai vazado do local. Pronto. Pega a mochila e vai embora. Você pode ligar para o Lester para cancelar a polícia. Mas, se você quiser, basta fazer como eu. Eu vou pegar o opressor MK2 e vou subir, vou lá para cima, nas alturas com ela, porque já estão piscando as estrelinhas. E aí é só aguardar a estrelinha desaparecer. Aí você vai receber novamente um local, uma bolinha amarela, de localização pelo GPS, para você entregar a mochila. Olha que moleza, pessoal. Agora é só entregar e vejam só, ganhei 2.400 RPs. Eu vou colocar agora em super câmera lenta. 2.400 RPs que vão subir e mais 32 mil dólares. Demais, hein, pessoal? Finalizou? Volta para o Terrorbyte e inicia o próximo serviço. Lembrando que vai ter um intervalo de 3 minutos a 3 minutos e meio, quando você finaliza esse serviço para iniciar o próximo. Pessoal, like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Se inscrevam também no canal secundário HuntersClan2. Quando você estiver assistindo esse vídeo, saiba que já tem vídeo no canal lá. Também solo. Ok, pessoal? Então, aproveitem. Reparem só que já liberou mais um serviço para mim. Tem 3 serviços aqui que eu tenho que esperar 3 minutos e pouquinho. E o primeiro que eu fiz, 28 minutos. Ou seja, se eu completar os 3 serviços aqui, no mesmo tempo que eu fiz o último, eu já posso fazer o primeiro novamente, completando esses 3 serviços aqui. Demais, né, pessoal? Quer fazer parte de algum comando HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado é o HuntersClanClube, que faz parte de um dos benefícios para membros no clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Informações na descrição. E lembrando, já tem vídeo novo no canal HuntersClan2. Corre lá, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein! Apollos 69 E esse Wikipedia há detalhes aqui. Ého a normalized video! Valeu, gente! Com todo mundo! É a saqueles. 에atral adrenaline. Tchau. E 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 tchau. Obrigado.